A gente começa o MG Record desta segunda-feira falando de acidentes de trânsito No Vale do Mucuri, um motociclista inabilitado morreu depois de bater em um caminhão na rodovia O acidente foi registrado na MGC 418 em Teoflotone O acidente foi registrado nesse trecho da MGC 418, que fica a 14 quilômetros de Teoflotone A moto da vítima ficou caída no acostamento após atingir a roda do caminhão De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão viajava de Teoflotone sentido a Carlos Chagas Nesse trecho, próximo a uma curva, ele percebeu três motocicletas no sentido contrário O motorista de uma delas tentou fazer outra passagem, saiu para a contramão e bateu no eixo traseiro do veículo O motociclista morreu no local Adhemar Alves, de 62 anos, morreu na hora De acordo com a Polícia Rodoviária, outro motociclista que acompanhava Adhemar também caiu na pista Ele saiu do local antes da chegada da polícia Adhemar era inabilitado, segundo o policial Na versão apresentada pelo motorista de um caminhão, ele transitava sentido Teoflotone a Carlos Chagas Transportando o gado, quando ele deparou com um motociclista ultrapassando outros dois motociclistas Ele tentou tirar para não colidir frontalmente, mas lamentavelmente esse motociclista colidiu no eixo traseiro do caminhão Foi lançado à frente, acionaram a equipe do SAMU, mas infelizmente constataram que ele havia evoluído a óbito Acidentes com motociclistas inabilitados nos últimos meses têm aumentado de acordo com o militar É mais um sinistro de trânsito envolvendo motociclista inabilitado em nossa região Na semana anterior tivemos alguns A polícia rodoviária pede aos motociclistas mais respeito às normas de trânsito As rodovias são estreitas, sem acostamento Então o motociclista precisa manter uma distância de segurança durante a ultrapassagem Nesse caso, o condutor era inabilitado Talvez ele não conhecesse exatamente as regras de circulação em rodovia